Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Marlon e gente, é o seguinte, hoje vamos discutir sobre a FZ25, uma moto que é tão querida por muitas pessoas aqui no mercado brasileiro e que vem ganhando cada vez mais espaço no nosso Brasilzão. E nesse vídeo eu venho relatar aqui para vocês todas as mudanças que eu mais ouço, que eu mais ouço não, que eu mais leio aqui no canal, que a galera pede. E nesse vídeo eu coloquei aqui para vocês e marque a Yamaha. Tomara que chegue lá na Yamaha e ela traga pelo menos alguma das coisas que eu listei aqui. E se você concorda com o que será falado aqui, deixe nos comentários também, porque esse vídeo é muito importante para a galera dar aquela reflexão em cima do modelo da Yamaha que é vendido e é muito querido por muitas pessoas aqui no Brasil. A gente sabe que a Yamaha FZ25 do jeito que está, já está vendendo legal, já está incomodando bastante a CB300. Imagina se vier essas mudanças no modelo, vai ser muito divisor de águas aqui no Brasil e com toda certeza vai incomodar ainda mais a dona Honda do que já incomoda aqui no Brasilzão. Então eu peço para que você se inscreva aqui embaixo, deixe o seu like e comente o que você acha de cada uma das mudanças que eu vou relatar aqui no vídeo para vocês. Lembrando que tudo que eu disser aqui nesse vídeo será baseado em comentários que eu recebo aqui no canal, fechou? Lembrando que se você ainda não fez um seguro, faça o seguro pelo corretor Santana. Aqui na descrição está o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá, fala que veio pelo Garage Notícias. Lembrando que a Suente Seguros é a maior corretora de seguros do Brasil. Eles vão fazer o melhor negócio para você com toda certeza, beleza? Bora lá então, que hoje o vídeo está da hora. Vamos comigo. Bom, para começar vamos falar sobre a opção, a primeira, tá? Porque eu separei nove aqui, mas uma das que eu mais recebo aqui também é mais opções de cores. A galera vê que essas cores que tem aqui no Brasil, na verdade é uma galera que não gosta muito da paleta de cores que a Yamaha traz para o nosso mercado brasileiro com a EVZ-25. Eu particularmente, eu gosto dessa paleta de cores da EVZ-25 que eu acho muito bacana. Esse vermelho, né? Ou esse prata misturado ali com verde, ficou muito bacana. Eu gosto, mas tem muita gente que não gosta. Tem muita gente que prefere a paleta de cores antigas, sabe? Aquela cor azul inteiriça, aquele vermelho também. Eu também, eu achava legal, mas essa nova paleta de cores também me agrada bastante. Eu acho que dava para conciliar mais, né? Eu acho que nessa parte assim, eu não sei se essa mudança seria uma boa. Comenta aí o que você acha. A segunda mudança que a galera pede, e essa aqui é preocupante, meus amigos. Essa daqui é preocupante, que é o reforço no chassi, que na moral, né? Já está mais do que na hora de ter ali um trabalho mais eficiente em cima do reforço do chassi. Na EVZ-25, a gente consegue ver inúmeros relatos na internet de pessoas tendo vários problemas e com a sua vida colocado à prova por causa dessa anomalia, por assim dizer, né? Dessa anomalia no chassi, que realmente, meus amigos, é muito preocupante. Isso também pode trazer problemas futuros e até dores de cabeça, né? Imagina você estar andando e começa a ter um problema no chassi da moto. E, cara, enfim, né? Tinha que ter uma melhora mais aí na qualidade da construção dos quadros da moto, porque, convenhamos, né, meus amigos? Você já não paga barato numa moto aí hoje, né? Eles vão pegar uma moto com problema de quadro aí e tá de sacanagem. Isso também nos leva ao terceiro fator, que é o farol, o bloco do farol dessa moto. Na minha opinião, eu gosto bastante do design, tá? Esse design, assim, mais ciclope, né? Ciclope da mitologia grega, assim. Mas eu gosto bastante desse design do bloco do farol. Mas a galera fala que... A galera não, né? Uma boa parcela não gosta do design atual da FZ25, que fala que tem que redefinir esse design ou, então, trazer uma mudança significativa, né? Que aí eu já vejo mais sentido, que é manter o design do farol e deixar full LED a moto. Eu não sei, né? Em questão, assim, do bloco do farol, eu acho que é mais por questão de gosto, tá? Lembrando que se você acha que tem que mudar ou não, comenta aqui embaixo, fica à vontade. Eu só tô relatando aqui pra vocês tudo que eu vejo aqui no canal. Então, eu tô trazendo essa lista aqui pra gente bater um papo. E o intuito desse vídeo é justamente esse. Pra gente ver as mudanças na FZ25, o que tem que mudar, o que você acha que é besteira. Comenta aí também. Quarta mudança foi o que eu acabei de falar pra vocês, que é a iluminação full LED de uma vez, né? Já que não vai mudar o bloco do farol, deixa a iluminação full LED também, que seria uma boa aceitação, né? Eu não sei qual que é a dificuldade, na verdade, dos caras colocar o conjunto em LED ali, cara. Já tá com o bloco, já tá com o farol, a lanterna em LED. Por que que não já não coloca a seta, tá ligado? Tipo, são coisas assim que não me entram na mente. Se é uma seta que fosse redesenhada, mas já tem a seta na Yamaha, já tem todo o processo de fabricação do conjunto de setas lá dentro da Yamaha. Cara, implementa na FZ25 também. É um custo assim que eu acho que seria tão pífio, tá ligado? Que traria mais segurança, né? Um motivo a mais de comprar. Tem gente que negligencia, fala que não tem nada a ver essa coisa de LED e tal, fala que não tem o porquê colocar. Mas, cara, se tá no mercado e tem a possibilidade de pôr, por que não, né? Põe de uma vez isso, porra. Isso aqui que eu vou falar pra vocês agora, muita gente pede, e eu dou razão agora, que é a atualização do painel. Gente, pelo amor de Deus, esse painel já deu o que tinha que dar. Nossa vida, esse painel com fundo laranja, pelo amor de Deus, parou no tempo, né? Tem que ser, pra vocês terem uma ideia, o painel antigo da versão anterior, que tinha aquele misto com analógico digital, que era basicamente o mesmo painel da XJ6, por exemplo, pra mim, foi um dos melhores painel que a Yamaha já lançou, que é um misto de analógico com digital. Na minha opinião, ele era mais bonito e mais funcional do que esse próprio painel que a Yamaha tá colocando na Lander e na FZ25, porque aquele lá ainda tinha um contagiro. Esse não tem nada, nem um indicador de marcha. É ali, né? No seco ali mesmo, naquela cor laranja. Então, pelo menos no painel tem que trazer uma mudancinha aí, né, Yamaha? Porra, pelo amor de Deus. Vamos trazer ali um indicador de marcha, um painelzinho mais bonito, né? Não tô falando pra você colocar um TFT, assim, não precisa ir longe também. Mas, porra, redesenha ali o painel, né? Parece que... Parece que... Vamos colocar esse painel aqui e dane-se. Tipo, ah, vai ser esse aí mesmo e dane-se. Essa é a impressão que dá, porque o painel, cara, foi... Pelo amor de Deus. Chegando na sexta opção, né, que a galera pede muito também, é em relação ao conforto do banco. A galera tem uma boa parcela, por incrível que pareça, que reclama do conforto do banco da FZ25. Eu já andei na FZ25, assim, pra testar, e eu não vi, assim, um banco muito... É lógico que a espuma, né, requer uma melhora ali, assim, mas acredito que se a pessoa andar por longos períodos, né, na FZ25, essa espuma não seja tão confortável assim. Mas a suspensão da moto, ela já trabalha muito bem, então, alinhada ali com a espuma e a suspensão, eu não sei, assim, se traria uma grande mudança, porque não tem muito o que fazer, né? Então, a galera, muitos, né, reclamam da construção do banco em si. E comenta aí o que você acha em relação ao banco. Agora, as mudanças daqui pra frente, meus amigos, essas aqui, faz mais sentido, na minha opinião. Então, comenta aí o que você vai achar daqui em diante. Já se inscreve aí também, por exemplo. A sétima mudança que mais perdem é a embreagem assistida e deslizante. Essa daqui, eu acho que... Eu já tô... Eu acho não, né? Na verdade, eu já tô batendo a tecla já tem um tempo, que é referente, né, à embreagem assistida e deslizante, porque o mercado, né, do jeito que tá indo aí, é o mínimo, né, meus amigos? A gente sabe que não pagamos barato nas motos aqui, então, no mínimo, tem que ter uma mudança mais dedicada, né, uma embreagem assistida e deslizante pra ficar ali, pra ficar bacana. E nós não vemos isso, né, com muita frequência no mercado brasileiro. Eu acho que precisava, né, de umas mudanças, assim, e essa embreagem assistida e deslizante seria uma boa adição, né? Mas tudo depende, né, do conjunto que virá atualizado, né? Se colocar, enfim, né, comenta aí. Eu tenho minhas críticas em relação à Yamaha, em atualizações, assim, mas eu gosto de saber o lado da galera, pra mim, né, pra mim ficar meio por dentro de qual que é o gosto que vocês mais preferem. Mas, olha, eu acho que uma embreagem assistida e deslizante seria uma boa pedida também. Atrelado a isso, veio a oitava mudança, que é o câmbio de seis marchas. Assim, esse, na minha opinião, também tinha que ser obrigatório, né? Tem muitos que falam que não tem o porquê ter o câmbio de seis marchas, mas, gente, uma coisa, é, pensa bem, você tem um produto, você depende, você vende esse produto no mercado, e o seu produto, por mais que ele tenha um preço acessível, mas é o único produto do mercado que não tem um câmbio de seis marchas. Querendo ou não, no mercado isso é feio. Deixa um pouco a desejar, porque todos os outros produtos têm um câmbio mais atualizado com seis marchas, e justamente o seu não tem. Então, assim, em questão, assim, empresarial, tem que ter um câmbio de seis marchas. Tem que ter um câmbio de seis marchas, a gente ali da concorrência, não adianta. Você pode achar que não tem nada a ver isso, mas quem estuda mercado, quem estuda marketing, sabe muito bem do que eu estou falando. Então, tem um produto devasado no mercado, por mais que você tenha alcance em território nacional, com o passar do tempo, esse alcance perde um pouco a sua relevância. Estou falando que vai perder amanhã, mas com o tempo vai perder. A gente já pode ver que no mercado brasileiro, por mais ainda que a concorrência dispute uma pequena parcela de mercado, ainda tem uma disputa ali, da terceira posição para baixo. Se você separar no número de emplacamentos, é uma briga de facão sem tamanho, meus amigos. Então, assim, a Yamaha precisa trazer uma atualização ali no câmbio, pelo menos, né? E trazendo também uma embreia assistida decisante. Agora, chegando na última mudança, que essa aqui é um pouco mais difícil de acontecer, mas a galera pede muito, que é uma atualização no motor, um ganho de potência, né? Ali, com uns 27, 28 cavalos. Eu sei que é um devaneio, né? Vindo da Yamaha, mas tem muita gente que quer um motor atualizado na Lander, motor atualizado na FZ25, e muitos pés pedem também uma FZ30, por assim dizer. uma FZ30 também seria uma boa pedida, né? O que vocês acham? Seria uma excelente pedida, na verdade, porque, assim, uma FZ30, caramba, ia ser maravilhosa uma FZ30 ali para disputar diretamente com a CB300. Aí a galera fala, pô, mas para que eles vão trazer uma FZ30? Vai carabilizar a MT03? Gente, a MT03 é outra parada, é motor bicilíndrico voltado a desempenho, performance, não é voltada à economia. A CB300 é uma moto voltada à economia, então MT03 com a CB300 não está na mesma categoria, não adianta querer comparar. Agora, se falar de preço, já é outros 500, né? Aí já é papo para outro vídeo. Então, esse foi o vídeo, essa foi a lista que eu separei aqui para vocês. Espero que tenham gostado, se gostou, deixe o like aqui embaixo, se inscreva também e vamos manter esse papo. O vídeo não acaba agora, só dê o start aqui no diálogo, comenta aqui embaixo o que você achou dessa lista, se a moto ia ficar muito cara, se não ia valer a pena, comenta aí que estamos abertos a comentários aqui, beleza? É isso, estamos juntos, até o próximo vídeo. Fui! É nóis!